Aquele certeiro que paralisa aquele a quem tão fugazmente se dirige. Tecnologia do encantamento que jamais denuncia os seus princípios, a arte da fuga instintiva. De pés nus nunca entrevistos, acredita-se que prossegue o seu trajeto incerto sobre um fio suspenso, o qual pode aliás estar traçado sobre a rocha ou inscrito entre os seixos de um ribeiro lustral. Mas nunca há um sinal de atrito ou de corte sobre a pele nupcial e afasta-se como que é procurar equilíbrio, ou tão só a juntar-se a um grupo de outros vultos em cuja mole cinzenta de risos se confunde à distância. Há algo que chega a magoar por ser o sinal do que está para sempre interdito. Como um presente que jamais se pudesse abrir ou uma essência que nunca se pudesse cheirar e que até se se revelasse pudesse deseludir a expectativa. Vem e vai, quase não diz nada e no entanto fica a sensação de que partiu alguém irremediavelmente. Ou seja, de que há algo que se passou aqui mas não se inscreveu em lado algum. Porque nunca sabemos de que lado estaria a solução. Nisso, tu repetes um arquétipo dado que sobre um campo de margaridas vivas a tua imagem se reclina há séculos num movimento repetitivo e sempre nos pergunta de chofre o que ela própria significa. Assim não vale. Guardas para os teus espelhos frios as imagens que se viriam para te entender e deixas-nos com a indecisão como uma promessa ininteligível feita junto à porta entreaberta porta que nunca se abre ou fecha totalmente. Como se, ao apresentares-te em público vestida ou extensivamente afirmasses a minha nudez está dentro da minha roupa internamente inacessível ao vosso olhar sequioso, voraz. Resta-vos imaginá-la sonhar a carícia de um veludo talvez inassistente. Outro poema dedicado a outro amigo meu João Muralha Porquê tanto silêncio, João Entre os seres Tanta distância De uma casa à outra Na planura De vez em quando Um vizinho assuma o umbral Vem trazer uma notícia Uma informação Um frasco de compota Notícias de Paris Mas depois parte E o que fica são os longos Campos de Van Gogh Ou de um filme de Venders Com o ruído de motor A perder-se a distância E nos meses e dias Que se assesseguem O que se vê De janela em janela Às quais o olhar se dirige Primeiro inquieto E depois já a correr São os campos parados Mudando de cor De estação em estação Assim Como árvores gêmeas E próximas E no entanto Contidas Fechadas Não apenas Na individualidade De cada uma Mas na indiferença Mútua dos seus troncos Vamos atravessando O inverno Como vagões Parados No meio da neve Como relógios Dando horas Dentro de grandes Salões vazios Da mesma casa Fechada Porquê que entre um ser humano E outro Mesmo quando cai A taipa do tempo E parece poderem emergir Os suores impregnados Da vivência interior Ficam sempre e apenas Os restos ossificados Das antigas paredes Porquê que basta um pouco Da desatenção Para que logo entre um amigo E outro Se erga pouco a pouco Invisível Silenciosa Como se fosse coisa natural A espessura De uma longa muralha Porquê que tudo O que tentamos construir Se reduz de pressa Nesta espécie de praia A uma espuma Ou poalha Que erosão Afeta Esta finisterra Onde ficámos Entalados Entre o mar do mar E o mar da meseta Que espécie de lugar Cheio de vácuo É este Quando acordaremos Do pesadelo De termos naufragado Num tão estranho litoral Triste e ventoso Porquê onde acabar Aqueles verões longínquos Em que fomos companheiros Na alegria solar Para darem lugar Ao azul da solidão Aos invernos Das aparições esporádicas E sempre fugirias Porquê onde Os projetos E as ideias Que acalentámos Serem adiados Ou reduzidos A esquemas A conclusões simplificadas Porquê não exigimos O difícil O inconcluso O trabalho árduo A convocação Dos músicos E numa imensa sala Que pode ser a planície Erguemos a batuta Para o grande início Para o surpreendente ensaio Porquê é que cedemos Tão facilmente Às forças da inveja Que pretendem dividir Desagregar qualquer coisa Que tentemos construir aqui Porquê há tanta prudência Tanto método Tanta regra Tanta lei Tanto formulário Tanto inquérito Tanta informação E tanta mediocridade E miséria Abdicámos da história Porquê é que temos Tão pouco atrevimento Tanta precaução Que pai maldoso Nos deixou esta herança Do medo Porquê o negro dos troncos Como se tivesse tombado Sobre a amizade A brancura mortífera E fria de uma mortalha A minha utopia Estava longe De prever este tipo de inverno Que se sobrepõe À estação do ano Propriamente dita E é o adiamento Da comunicação E da transmissão Da herança Que um dia Naquele farol Entre o calor Das comidas E o bafo dos animais Ficou decidido Eu passar-vos Assim Com tanta distância As forças Dispersam-se Nos campos gelados E os monumentos Tornam-se grandes fósseis Frios e azuis Invernais Este é o lugar De algum ressentimento De muita desilusão Estratificada Este é o país Em que não acontece nada E as poucas luzes Que aqui Ainda nos aqueciam Se apagam A fogo lento A fogo lento Ouça ao longe O canto de Anima Perdão Vou ler de novo Esta estrofa Ouço ao longe O canto De Amina Alawi Ouço Como um apelo Da costa Da África Talvez tenhamos Um dia De partir para sul E de nos fundirmos Com o amarelo Do deserto Desaparecer Como vultos No seu clarão De luz Como quem se ensinera Numa fogueira Purificadora Talvez já Só existamos No final De um filme E a ficção Seja a nossa Mais intensa Realidade E pensar João Que apesar De tudo Talvez isto Pudesse Não estar Acontecer Este é um poema Dedicado A outra amiga minha Leonor Sousa Pereira Leonor É o teu nome Só pode ser Um sinal De abertura Como se Do seu núcleo Interior Botão de flor Ou casulo Fossem Irradiando Pólenes Ou pétalas Num movimento Lento Crescente A partir de um centro Bem escondido E muito vermelho Raquel É um outro Vulto Que perpassa Em perfil Por trás Da tua infância O teu segredo bíblico Apesar da proliferação Das histórias E das fotos Esse apego Aos detalhes Procura de aconchego Dentro da acumulação E a infância Não é apenas Em ti um tempo Do passado Mas está presente Pode ser reativada Em cada peça Como antes Acontecia Com os australianos Quando falavam No tempo do sonho Tu vives dentro Dessa redoma afetiva Que marca o limite Até onde o amigo Pode chegar Pereiras Oliveiras Amendoeiras São árvores Que se estendem Pelo campo pacífico Cada uma Acompanhada Da sua sombra redonda Tal como uma pessoa Pode estar rodeada Pelos seus animais Fieis Pelas suas Recordações Familiares Oxalá Algum dia Consigas Num movimento De espado As nuas Livres Construir a tua vida Na plenitude Dos músculos Deixa crescer Os cabelos Amplia-te Em todas as direções Possíveis Abra as corolas Da tua feminilidade Dança descalça Sobre uma mesa Frágil Se a tua mensagem Se a tua imagem De perfil Pode ser perturbante Cheia de promessas Jovens Nos tornozelos Usa Ganha poder Pois não há conceito Que resista Diante de um sorriso certo Entra feliz E independente Na tua casa Deixa agora Os telefones Chamarem em vão Não te entretenhas Com pequenos trabalhos Manuais Mas vive na proliferação Das flores Estende no chão Um tapete Decido por tuas mãos hábeis E num acto de soberania Seu o centro do mundo Faz algo fantástico Cria espaço Para a figura do hóspede Gentil um dia entrar Serve-lhe só um chá Uma infusão natural Um odor raro Que perdure Olha o corpo magnífico Do violoncelo Encostado a uma parede Com o arco pousado Ele só espera O hábil músico Que se lhe abrace E seja capaz De produzir a transfiguração Estourando todas as redomas Dispressando as pétalas As sílabas todas Do teu nome Outro poema Pequeno manifesto Contra a violência cotidiana O silêncio dos amigos É como o ruído de fundo do universo Chega até nós insidiosamente E sempre muito mais tarde Por silêncio Refiro-me não apenas A aparente indiferença Que dessa O mundo está cheio Embora doa mais Naqueles em que Depositamos alguma esperança Por silêncio Quer dizer O inverso do amor Esta agressão diária De esperarmos uma voz Não sabemos qual Mas teria de ser intensa Essencial Indesquercível Que jamais aparece E no entanto Muitas vezes Chegam mensagens oportunas Sinais de presença Pequenas contribuições De amistosa camaradagem Frases curtas ou longas Secas ou comovidas Juntamente com postais E panfletos Propaganda diversa Burocracias E pedidos que nos interrompem A colheita heterogênera Do carteiro A derrama anónima Dos mails Aqui A paisagem da minha insónia Contém muitos pássaros Algumas luzes ainda acesas da noite As siluetas dos pinheiros Descrevendo curvas Num plano alto Contra a circulação horizontal Das nuvens E subitamente a lua Fina Como uma advertência superior Os pássaros, claro São apenas sons Milhares de gilreios diferentes Que anunciam a sua própria ausência Os amigos Aqueles que nos encarniçamos A chamar assim Talvez mesmo contra a vontade deles Não sofrem de insónias Dormem o sono tranquilo De todos os que se voltaram Para o outro lado E cumprem os ritmos justos da vida Estão mortos por dissipação Mas não sabem E se soubessem Pouco lhes importava O apelo do poeta ingénuo Como o riso do fundo do universo Só chega muito mais tarde Fora de horas A despropósito E não serve para nada Como as maçãs dispostas na fruteira Está apenas ali desde ontem Desde sempre Entre o sono Dos móveis E das salas vazias Dos aparelhos inúteis Dos jornais ultrapassados E dos livros por ler Três poemas Um Agosto na Foz do Douro À espera que a bruma passe Por detrás desta nuvem cósmica Deve estar o sol Os pássaros O que resta do verão A ausência de carros E de pessoas nas ruas Deu de novo lugar às árvores Que puderam expandir as suas copas Quase se presente O fervilhar dos bichos Sob e sobre a terra As criaturas desprezadas Pelo movimento infernal Do resto do ano Voltam a apoderar-se Da nossa consciência As cortinas vermelhas dos cinemas Pendem tranquilas À espera de um momento De se abrirem em maravilhadas Para os poucos Quase furtivos Espectadores O tempo parou Como num quadro de hopper Apenas faltam os pássaros O verde tenro A emoldurar tudo E o Eugênio Que lá embaixo Da sua almofada doente Olha fixamente as palmeiras À espera de um outro verão Dois As montanhas do Minho E o longo túnel do Douro Revelaram-me O norte Deste país longínquo Por eles cheguei ao interior À meseta Ao que a Ibéria De mais forte tem E na sua planura E na sua planura Redescobri E permite ver Ver limpidamente E o iodo denso Forte Caminha desde o mar E pelas menarinas Sobra até aos mais recónditos Jogais do cérebro Podem assim surgir Imagens polidas Brilhantes Superfícies paradas Onde o resto do verão Se deixa inscrever Docilmente O sol brilha Nas areolas dos catos Os palácios antigos Esperam os senhores Que daqui controlavam As saídas e entradas Dos seus barcos E as palmeiras erguem São uma velocidade incrível Para o céu O horizonte está sempre a recuar Atrás da floração Das ideias matinais 3 Pelo início de setembro Uma pergunta assalta O sereno decorrer do dia Já acabou o verão? As famílias foram para férias E parece que voltaram Fingindo estar satisfeitas Com os seus rituais Porque nos fita então Com este amarelo aflito O olhar dos animais Terá alguma vez Acontecido o verão De que falas? A nudez solar Que se deixa deslizar Como criança para a água? O relógio prossegue Na sua rotineira missão Uma mulher dorme Exposta Retraída Sobre o seu segredo Até os gatos adormecem Na varanda Porque esperam as cadeiras Via dadas ao sol Onde está a voz Dos amigos fulgurantes? Foram apenas uma ilusão Ou terão morrido Sem eles próprios Se dar em conta As nuvens param Brancas Como em Magritte Mas às vezes acumulam-se E surgem de repente Negras Por trás do frutim marítimo De Manuel Amado E no meio disto Que podem as palavras fazer Se não circular como loucas Pros vazios da casa Este pego não tem título Do claro escuro da noite Do meio dos trabalhos do amor Veio então aquela revelação extrema A intensidade do verbo Eu apaixonei-me por ti E a tensão dos arcos A geometria das possibilidades Dilatou-se ao máximo Como um corpo que se ergue pela cintura Num momento antes da morte Ou da transfiguração E o assombro correu Sobre o tapete do oceano Como um louco Que procura a linha de fuga do horizonte E tendo chegado ao fundo Volta com o rosto atónito De um Deus desamparado Para ouvir de novo Eu apaixonei-me por ti Poema que se intitula Tendo o nosso 25 de Abril Vivido em Angola Agora em mente Ouve-me Pede uma boca quase fechada Há ainda um Kissange Posado na nossa casa de África Está sobre uma mesa No claro escuro De um dos compartimentos vazios Depois que tu partiste E de cada uma das suas palhetas E de cada uma das suas palhetas de ferro Sai uma linha de sombra Como um sulco de pó negro Que se espalha pelo tampo Ouve ao longe os sons Que elas emitem Como garras pretas Que se estendem pela mesa Ao longo da tarde que corre Chega depressa Portugal Ouve Dizem os lábios todos traçados De lado a lado Por fios escuros Como cozidos por agulha finíssima É o 25 de Abril nas ruas O clamor do 1º de Maio Chega depressa por nós dois Antes que eu as fixie Passados tantos séculos Tantas décadas Nunca o corpo se sentiu de tal modo Como que é acompanhar No seu mais pequeno movimento íntimo A grande traslação da história Este pamento intitula-se Em Agosto Em Agosto fecha tudo Só mesmo o mar está aberto E para chegar lá É preciso passar por milhões de formigas banhistas Por todas as cortinas da acumulação E do mau gosto Só nas cidades se circula livremente Como se se tivessem tornado campo E os pássaros, as árvores a beira-mar Adquirem uma beleza inaudita Uma serenidade de coisas pousadas A luz dos terraços em roupa Os amigos se debandam Não falam Estão cada um para a parte incerta Puseram os sentimentos em off E dedicam-se às sensações E no entanto eu sei Que há mares azuis escuros Aqui perto, sem ninguém Só com palmeiras e montes degressados Há luz fulpoente Fulva E colinas de lava antiga De muitas cores Aí, à sombra serena Quase metafísica Eu queria estar com os meus amigos Com os gatos Que também se ressentem Deste atabafamento de agosto E contigo, mulher Que temo em amar Num quadro de Manuel Amado Num grande terraço aberto À outra banda, ao mar Sobre uma tijoleira de xadrez Que desenhasse Até ao horizonte Na sua geometria impoluta O mapa mundo e da felicidade Este poema chama-se Carmona Que é uma cidade espanhola A meio da noite sou acordado por ti A luz do quarto fundiu Estamos às escuras no meio da Espanha Ouço a aproximar-se a borrasca A que sempre tínhamos escapado Um vento entra nas frinchas Do hotel Alcandorado Sobre a planura do Aguadalquivir Nesta escarpa Que já foi morada de mouros E de muitos outros Antes deles Nós que vinhamos das palmeiras E dos montes vulcânicos de Almeria Cobertos de ervas amarelas E reais ao fim da tarde E das praias de gata Paradas no seu próprio azul Isto é Da nossa terra solar Percebemos Mesmo antes de chegar a manhã E a espessa atmosfera branca Que nos envolvia Que algo tinha acabado E que tínhamos de regressar Ao país triste E acanhado Este filme chama-se De novo ao centro Ao silêncio Sobre os mosaicos Porquê que para aceder a ti Tenho de te amar? Porquê que os nossos dois seres Não fazem o compromisso De serem brinquedos mútuos? Eu sei Roubaram-nos o tempo incontável Infinito Da infância E agora todas as salas Disponíveis ao amor Se encontram fenestradas Por olhares vigilantes Como pode uma pessoa Despir-se Sobre retângulos Deste enxadezado do chão E ensaiar com outra Um exercício ginástico? Porque é preciso o álcool A música estonteante Ao que veem estes pássaros Em milhares de bandos Juntar-se por cima de nós Nas copas ensurdecedoras? E a noite E o teu corpo olhando Aparentemente tão seguro Na sua luminosidade Na coincidência do seu limite Com a sua consistência E um certo silvo De um nevoeiro marítimo E esta expectativa De estar descolado de mim E a ouvir-te me dizer Avança Avança Não Não é possível Cumprir estas ordens Porque estes rituais Nunca foram meus Eu sou apenas um texto Uma vontade vocal E dentro dela O desejo Ficou para trás No jardim de inverno Das metáforas Mas e ao mesmo tempo Sou um animal doido Que tenta rasgar A pele das palavras Não haverá um momento Uma breve distração Da realidade Em que entre as colunas Assome de novo O silêncio antigo Da primeira ereção Quando todo o mundo Assistia à emergência Do fulgor pleno Completo Com que caminhava Para ti Sem o saber E deixava de ser De pensar De ter um corpo Para passar o limiar De todos os estratagemas A boca acerada Do tubarão O corredor apertado De todas as dicotomias Para chegar Cheio de sangue De novo ao centro Este poema chama-se Intempestiva Interpelação Quando estou contigo E sinto Que te preenches totalmente E poderia ir pela casa toda Ao longo das horas e horas Pela casa toda Ao longo dos corredores E das salas Sempre eixo tenso Da tua simetria Atravessando-te o meio Abrindo-te no ar Em dois gols Crucificando-te Em cada parede Erguendo-te Em ofrenda No ar esvaziado Deixando-te Entre as vitualhas Da mesa da cozinha Levando-te até à varanda Assim preenhe Como um brinquedo meu É para o interior Dos teus olhos Que olho É ele que me obceca Pelo que por mais Que entre em ti Quero sempre voltar a entrar Como se a minha alma Pudesse chegar até à tua Assim Ocorre pensar Que este é um movimento Ou impulso Semelhante ao do assassino Que com o aparente Consentimento da vítima Dela se aproxima Depois de a seduzir E dela faz Sua criatura E objeto Por isso Quando te olho Nesses momentos De intensidade Em que o teu corpo Perde peso E se confunde Com o meu Ou melhor Em que apenas existem Movimentos Fluidos Fragmentos As figuras Da descompostura Da desordem E da embriaguez E nada subsiste Dos seres Senão um som de fundo Como um sulco Perdão Como um silvo Interminável Ou ruído De funcionamento De uma máquina silenciosa Às vezes Um desenho Acorda em mim De por um momento Ser eu a mulher De mudar de campo De estar do lado de lá E acolher o mundo Em vez Desta cansativa espécie De agricultura De desbravamento Que é como Empurrar o arado À minha frente A que a condição Viril Me condena Criar uma epistemologia Da recepção Passar para o pensamento O que desde O princípio do mundo Foi a vossa experiência muda A vossa sabedoria O vosso segredo Mas a própria linguagem E o próprio texto Me trai Ao avançar Viri-lo na página Em branco Seria preciso Ir antes Ao gesto E refazer a realidade A partir de dentro A partir da ação A partir do desejo E das suas figuras Alterar a gramática Ser tudo ao contrário Por isso Talvez Pela mutação Que implica A vossa emancipação Tem sido tão difícil E usa tantas vezes A própria gramática Do dominador Diz-me pois Como é o mundo Vivido lá De lá Como é ser vaso E sentir a água A cair A encher o côncavo Oco A embeber a argila Em vez de ver o braço Que deita o líquido Lá para dentro A partir de fora Com todo o seu peso Como é o lado feminino Do mundo Que mistério é esse O tal lado É ainda e apenas Uma projeção simétrica Deste em que me encontro Aprisionado E os novos caminhos De experiência Estão com aqueles Que já perderam Qualquer lado E tanto um pensar Quer dizer Sentir Desejar Através de múltiplas Polaridades Mas E nesse caso Como se pode ser um nómada Da própria identidade Como se pode habitar Tantos eus diferentes E ainda poder sair à rua Apresentar uma cara Um nome Uma morada Um dos muitos códigos Que nos sinalizam E nos trazem Sob controle E sobretudo Como se pode fazer Também na experiência De descida aos infernos E ainda voltar Para a contar Como o ator Que cansado De achar-se finalmente O teatro A sala toda Oca e vazia Atuar pela primeira vez Por si própria Segundo a sua lógica Mesmo que tal Fosse possível Que testemunho Que prova Ficaria disso São estas perguntas Que me perpassam No cérebro No seu trabalho Surdo De que só tenho Consciência mais tarde Quando às vezes Estou contigo Porque há tanto silêncio Sobre o que é fundamental E tanta gente calada A representar papéis De figurante Neste absurdo teatro Porque não ocorre o novo Não tanto na literatura Ou no cinema Onde já é raro Mas na própria vida Porque é que tanta gente Se conforma Se conforma Que sonho Obrigado.